Olá, eu sou Cida Moreira e esse é mais um vídeo do canal Tia do Dorama, onde conversamos sobre dramas chineses. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer o drama Secretária Bai, que é um mini drama que está disponível na WeTV. Foi exibido em outubro de 2022 e esse drama você encontra tanto na plataforma quanto no YouTube, no canal WeTV. Vamos lá a resenha? Aqui a gente vai ter a história de Bai Jin. Bai Jin é uma secretária de Xi'an, ela trabalha com ele há anos, mas ela já está um pouco cansada da sua personalidade narcisista e quer pedir a demissão. O que acontece é que nesse momento em que ela quer pedir a demissão, ela cai num looping de tempo e começa a acordar todos os dias no mesmo dia, que é justamente o dia dos namorados. Contudo, Bai Jin acredita, e aqui vai alguns spoilers, que ela se conseguir pedir a demissão vai quebrar o looping do tempo e vai se libertar tanto do chefe quanto do looping do tempo. O que ela não sabe é que na verdade estão envolvidos mais coisas nesse looping do tempo e ela tem que encontrar uma solução mais ampla. Esse drama é um mini drama do gênero comédia romântica e sim, a gente acaba em algum momento comparando com o drama coreano, o que houve com a secretária Kim, que tem algumas coisas em comum. Ambos falam de secretárias que querem demitir-se do trabalho com o chefe narcisista. Mas a coincidência acaba por aí. Na verdade, lá no que houve com a secretária Kim, a gente encontra um drama que mistura o gênero drama e comédia romântica e é um drama maior, mais elaborado. Aqui a gente tem um drama que é só comédia romântica, que sustenta esse clima de comédia romântica do começo ao fim. É muito divertido e é um drama curto. Lá na plataforma WeTV, você encontra esse drama com 21 episódios de 6 minutos a 10 minutos cada episódio. No canal WeTV do YouTube, você encontra ele em 4 episódios de 40 minutos. Eles mudaram o formato, então tem essa diferença da plataforma para o canal do YouTube, mas é uma delícia de assistir. Para quem quer assistir um drama rapidinho, bem divertido, doce, leve e dar umas boas risadas, assistam Secretária Bai. Também lembrando que esse nome é o título que a WeTV deu. O nome original é Secretária Bai, quer renunciar todos os dias. Assim é o nome em chinês e também a tradução em inglês e a WeTV resolveu resumir aí. Ficou muito mais fácil para a gente procurar. Se você já assistiu Secretária Bai, que esteve lançado em outubro de 2022, deixe aqui os seus comentários falando as suas impressões. Se não assistiu, diga também se você gostou da nossa resenha. Lembra de dar aquele like e se inscrever para receber as notificações para os próximos vídeos. Também hoje quero convidar vocês para estarem sábado na live, onde a gente vai conversar sobre dramas chineses, às 20 horas, no próximo sábado, no canal da Mayra Lopes. Vai ser, deixa eu ver que dia cai, para vocês já ficarem, sábado dia 11 de fevereiro. Vocês dão uma passadinha no canal da Mayra Lopes, vai ser às 20 horas e a gente vai conversar sobre vários temas aí de dramas chineses. No sábado passado nós já nos reunimos para conversar sobre Eternal Love e vocês vão encontrar lá a live que ficou grande, mas é um grande drama também. Valeu a pena a nossa conversa. Gente, obrigado por estar aqui e eu espero revê-los no próximo vídeo aqui do Tia do Dorama. Grande beijo, até logo!